Eu quero desejar aqui nesse véspera de aniversário da cidade, feliz aniversário para a cidade, feliz aniversário para a comunidade, que nós em conjunto possamos trabalhar para ter o Martinho Nogueira cada dia melhor, uma cidade com mais qualidade de vida e dias melhores para nós criarmos os nossos filhos e os nossos netos. Obrigado. Obrigado.